Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, finalmente, hoje eu prometo, hoje é sério, a gente vai ver esse Skyline funcionando sem vazar junta, o carro já tá prontinho aqui, vamos andar com ele daqui a pouquinho, tava fazendo uma limpeza do radiador ali e aí acabou a gasolina, acabei de chegar, ainda vai alinhar o carro, vai fazer algumas coisinhas mais no carro, vamos deixar ele filé, acabou de colocar pneu novo na frente, pra quem não viu ainda, ó, dá uma olhada, tá com esfarroade aqui na frente, ó, pneu semi-sleek, aí, muito massa o pneu, quero testar ele pra vocês, vou testar, vou colocar ele na traseira de outros carros, pra gente testar o grip dele, pra ver quanto que esse pneu vai grudar ou não, aí o motorzão dele, tudo montadinho, bonitinho, já tudo no lugar, vou lavar esse motor mais pra frente galera, eu sei que vocês querem que eu lave, vai trocar fluido de direção, não sei se foi trocado ainda ou não, deixar ele filézão pra vocês, que esse carro merece, merece receber carinho, tem muita coisinha pra fazer no carro, e vamos deixar ele filé, porque as coisas que podem estragar dando cacete, já foram arrumadas, mas vamos terminar de dar uma geralzona nele, e esse carro vai fazer muito drift ainda galera, com certeza esse carro vai fazer muito drift, vai ser muito legal, galera se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, pra você não perder nada que passa aqui no canal, todo dia, tem vídeo novo, tem vídeo de arrancar, tem vídeo direito, tem vídeo de chevette capotando, tem vídeo de skyline, direto aqui no canal, então se inscreve aí pra você não perder nada, vamos dar uns borrachão muito louco pela cidade hoje, porque vai ficar pronto, e se Deus quiser vai chover, vou lá buscar gasolina agora, porque eu trouxe o carro aqui, praticamente na reserva, e ele ficou um pouquinho ligado, ele já acabou, nem gasta combustível galera, sei lá, uns 20 minutos ligado, acabou com o resto de tiro no tanque, então vamos lá, não vou encher esse negócio, porque dá uma quadra e pouco daqui, e vai ser foda carregar um galão deles aqui de 20 litros, então vamos pegar, sei lá, metadinha dele, que já tá bom, acho, já vai dar pra chegar no próximo posto, vai dar pra ligar o carro e manobrar ele ali dentro, eu não vi o carro ligado ainda cara, eu não vi ele ligado, cheguei aqui, era 1h50 da tarde, porque tive que editar vídeo de manhã, fiquei com meus filhotes, então hoje eu só cheguei agora aqui, então vamos, vamos, vamos colocar combustível nele, que eu quero ver esse carro ligado, aí peguei 8 litros aqui, gasolina tá R$3,99, quanto tá a gasolina na cidade de vocês? Aqui não é o posto mais barato da cidade não, se eu não me engano tem por aí por R$3,90, R$3,88, é, eu sei que pelo Brasil aí tem umas gasolina R$3,30, quase R$5, é caro, é caro, pelo que vocês falam, sei lá, qual que é o lugar mais caro? Cara, vamos ver quem comenta aí a gasolina mais cara que tem da cidade aí, voltei a buscar uma coca? Pensa nos caras cocolatras cara, todo dia os caras vão lá e comem uma coca dessa, eu chego lá, ô, e aí, trouxe a coca? Aí os caras levam a coca lá pros caras, vou ficar gordo desse jeito, tá louco, abastecemos ele aqui, primeira partida que eu vou dar no carro hein, vamos ver. Tem que deixar puxar um pouco de combustível, como não tem combustível na linha. Ganão a gente acha que é bomba de combustível, que foi pro pedalel, tamo tirando a mangueira de combustível ali pra ver se é isso, eu tô meio longe que eu tô com medo de levar um banho, se ela tiver funcionando vai focar combustível pra todo lado. Não tem pressão. Oi? Se tiver coisa aqui não tem pressão. É, se não tiver funcionando não tem pressão. É, essa que vem né? Essa que vem. Vamos ver. Vou deixar agora. Só liga ou gira também? Só liga. Liguei. Dá uma partida. Não, vem, não vem nada aqui. Não vem nada? Ah, então vai ser isso. Sabe o que ficou ligado? Porque acabou a bateria do carro? Provavelmente a luz do porta-massa. Que não fechou direito e tem uma luzinha aí, deve ter por isso que comeu a bateria dele. Ó, a gente já culpando o ótimo consumo do Skyline e era a bomba que tinha morrido mesmo. Já chega corrente, mas não funciona. Não funciona não. Tira ela aqui pra mim. Ainda bem que é bomba, cara. Ainda bem. Ainda bem que se não fosse bomba, imagina? Tem que caçar o que é? Você é louco. Ainda bem que é bomba. É, tá chegando corrente, mas não aciona a bomba, né? É. Agora eu vou tirar aí pra gente ver. Aí como é que é o copo aí, ó. Aí. Que coisa, se não couber de Subaru também, tem um amigo meu ali, a gente pega uma Wallbro 455 e já era. Aí é bomba pro resto da vida. Aí já resolve, né? Resolve, cabe o problema. Tirar aí, vamos ver. E aí, meu amigo Petrohead, como vai você? Pá, Petrohead, tranquilo. Bom? Bom. O que você vai fazer aí? Eu vou arrumar essa bomba. Como que você vai? Não, arrumar você não vai. Você vai tentar. É, eu vou resolver um pouco dos problemas dele. Ah, entendi. Um pouquinho. Galera, não era a bomba que tava com problema. A bomba tava ruim, porque tava dando falta em alta. Quando acelera o carro e tudo mais. Então já resolvemos trocar. Mas era um fusível que tinha dado BO. Queimou o fusível. Já substituíram. Tinha mais dois fusíveis queimados lá também. Aí, aí, saiu a bomba, ó. Essa aqui é a bomba. Como é que arranca aí? Explica pra nós. Porque, como é que você arrancou lá? Malícia. Olhei na foto onde você mostrou a travinha. Fui lá e puxei na travinha e sai. Aí só puxei na travinha e sai. Tranquilo. Você tem como trocar esse filtro aqui ou tá bom ainda? Tem que lavar, porque esse aqui é o original do Skyline, né? E ele puxa lá de baixo. Esse aqui é o mesmo do outro. É igual do outro. Três do outro, então. No máximo, se precisar, se não der altura, a gente vai ter que mudar só o... Só. O bom que vai ficar mais leve também, né? O bom é menor. Mas é pesada. Tá vendo não? Não vai precisar não. O próprio panguinho vai dar certo. Porque aqui embaixo vai ser igual, ó. Aqui embaixo. A bomba do meu amigo Gustavo tava fazendo barulho. Tá muito feio, não deu pra colocar ela. O barulho que tava matando um pouco. Você quer ir, mano, cara? Acho que vai ficar só puxando aqui, ó. Ó, não quer a minha bomba original, hein? Vai ser ali de peixe de papel. Deixa eu tirar como é que funciona a trava. Tem que baixar essa... Cara, esse aqui parece que entrou tanto. Tem que tortar esse aqui um pouquinho, ó. Não, tem que soltar aqui, ó. Oi? Hã? Tem que se quebrar até ali. Tem garantia? Hã? Não, tem ali. Tem ali, cara. Onde que vai ter? Onde você acha, Zé? Três irmãos. Três irmãos tem? É, então beleza. Vamos puxar. O que é que eu vou fazer? Vou botar ela pra cima e empurrar. Vai ter que trazer ela pra cá. Hoje a gente tem que fazer igual do Rocão. Os Zé Pé e Rocão também tem que dar uma tortadinha aqui assim, ó. Tá pra me estragar, né? Isso aqui a gente tem aqui, ó. Tá vendo a borrachinha? Não deixa ela. E eu não consigo puxar porque ela pensa por cima. Então eu tenho que talvez entortar um pouquinho isso aqui. Entendeu? Tirar de lado. Aqui, ó. Cala a boca, hein? Ó, bomba. Zero. Ó, galera. Até que essa bomba aguentou bem, né? Made in Japan. Deve ser da idade do carro. Made in Japan. Pronto. Tem no mínimo a idade do carro. Tá bom demais. Durou, aguentou. Não faço não. Vou sair daqui no borrachão de terceiro, então. Tem embreagem, já fica embreagem. Ah, já deixa o Gabriel. Tem vaca pra trocar embreagem? É, deixa aí pra nós. Aguenta demais, cara. Aqui, gente. Vai que você é bom, gente. Me exagera, me exagera. Você acha que sai daqui? Nunca. Mas, vamos perguntar qual bomba que é. É daqui, ó. É aquela que eles chamam de Wallbrook 450. Custa, na média, mais ou menos uns mil reais aqui no Brasil. É top essa bombinha. Olha lá, galera. Não dá pra ver bem, mas tá lá no fundo a bomba. Não dá pra nem focar, nem pra iluminar. É muito profundo, muito ruim o buraco. Mas ela fica desconectada bem ali em cima, assim. Pega um isqueiro, acende lá. É, pega um isqueiro pra dar pra enxergar lá dentro. Só pra fazer cabum. Grisado. Funcionou, Grisado. Olha aqui, ó. Liso. Liso, 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 liso. Não vaza nada. Ó. Agora sim. Agora eu tô feliz demais. Olha lá, ó. Tudo funcionando. Bomba no lugar. Carro ligando na partida. Foi assim, eu falei, ó. Tem que encher a linha e tal. Primeira pau. Funcionou. Graças ao ícone aí, ó. Regaçou aí. Graças ao ícone. O cara trouxe a bomba pra nós aí. Funcionando. Agora sim. Cara do céu. Esperar a esquentada. Aquela aceleradinha. Nossa, velho. Eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E agora eu quero ver se o carro não alimentar de alta. Ô, meu marcador de combustível morreu. Troca tudo a mão. Se ligar logo. Meu marcador de combustível morreu. Aí já tava morto já. Não tava não. Não tava não. Ele funcionava. Montaram o combustível de volta? Tá contando? Agora tá zero. Tá funcionando. O mostrador de combustível também tá funcionando. Olha lá, ó. Tudo no jeito. Vamos dar um rolê. Cara, mudou, velho. Galera, mudou o carro. O giro dele tá subindo mais alto. Ele tá dando mais RPM. Caraca. Tô impressionado, velho. Tô louco pra andar com o carro. Vai ser muito massa. Então vamos lá. Tudo que foi feito no carro hoje. Foi trocada juntas. Foi trocado bomba de combustível. Deu uma limpada no filtro ali e tudo mais. Trocou alguns fusíveis que tinham queimado a bomba de combustível. Na verdade, a bomba de combustível não tinha parado de funcionar. O que tinha parado era o fusível. Mas como ela tava com problema, eu já resolvi trocar. Coloquei uma Allbro 450. Cara, filé demais. Quem precisar de uma Allbro dessa aqui em Campo Grande, só falar comigo. Eu passo o contato do amigo meu. O Ícaro vem de aqui em Campo Grande. Show de bola demais. Cara, agradecer muito a técnica por ter deixado esse carro filé. Os caras trabalham muito bem lá. Se você precisar de revisão, alinhamento, manutenção, troca de suspensão, os caras fazem de tudo lá. O contato dos caras tá aqui na descrição. Os caras são filé e dão muita atenção pro carro. Então, é legal ver como eles são apaixonados por carro. Tanto que o Donald lá tem um DS3, Stage 3 e tudo mais. O cara gosta de carro. E cuida do carro nosso, assim, da maneira que a gente gosta que seja cuidado. Dá atenção. Então, isso é excepcional. Agora, vamos dar um acelero com esse carro. Vou mostrar pra vocês o barulho daqui de dentro e tudo mais. Vou filmar com essa câmera aqui mesmo. Vai ter um vídeo mais pra frente. Um pure sound. Mostrando o barulho de dentro do motor. Mostrando o barulho de dentro da cabine. Mostrando o barulho lá de trás. Com a GoPro na testa. Do jeito que vocês gostam. Mas, calma. Vamos fazer um outro vídeo que vai ser mais legal. Mais bem montadinho. Hoje tá na pressa aqui. Então, vamos fazer um vídeo mostrando o interior. E o microfone da câmera que é o melhor possível. Fiz uma GAMPS. Prendi a câmera no banco aí. Rezar pra não cair. Vamos dar um rolê. Provavelmente a imagem vai ficar um pouco tremida, tá, galera? Não tem o que fazer. O negócio aqui é a experiência do som. Vamos lá. O carro tá empurrando muito, mas muito bem. Tanto de baixa quanto de alta. Vamos fechar os vídeos aqui. Pra gente ouvir o barulho da cabine. Sem o barulho do vento. Ó o pipoco. Cara, que sensacional. Eita, a câmera caiu aqui. Vamos arrumar. Vamos lá pra cima. O que eu precisava era de um cameraman assistente aqui pra pegar o som do carro certinho e filmar o painel. Hoje é... É do jeito que dá, gurizada. Hoje é do jeito que dá. Tá vazando nada, gente. Tá perfeito. Tem alguma coisinha aqui no meu pé fazendo barulho de latinha, batendo, mas não é junto. É outra coisa aqui. É outra coisa aqui. É outra coisa aqui. Tanto de barulho do vento. Tanto de barulhozada. Tem alguma coisa aqui no meu pé. Tanto de barulhozada. Tanto de barulhozada. Tanto de barulhozada. Cara, o Pipoca é muito forte da lá atrás Que sensacional Carro, cada dia melhor, cada dia mais filé Tô muito feliz com esse carro, cara, muito feliz Tô meio tremendo até agora De adrenalina, de acelerar isso daqui Que toda vez que eu acelero ele É mágico, o carro é perfeito Próximo passo estético que eu pretendo fazer no carro É pintar as rodas Tô procurando umas rodas Eu acho que eu já achei já Achei umas rodas 16 de ferro pra colocar nele Cara, achei umas rodas 16 por 350 reais Um jogo de rodas 16 De ferro Dane-se a tala, é só pra fritar mesmo Pra ter uma medida a mais de pneu Pra ter uns pneus a mais pra colocar na frente Eu sei que vai ficar feio, vai ficar feio mesmo Que se lasque, eu não tô nem aí O negócio é fritar pneu, é isso que eu quero fazer Tô num dos lugares preferidos do meu da cidade Eu chamo isso daqui de É o grande Microfone, você vem com o carro aqui Você ouve todo o barulho que o seu carro faz É maravilhoso Esse lugar é fantástico Olha isso aqui Olha isso aqui Muro dos dois lados Então se acelera parece um túnel Porque aqui na cidade não tem túnel, infelizmente Então se acelera vem É fantástico, é animal Um dia eu vou mostrar pra vocês Já fiz um vídeo aqui Infelizmente esse vídeo não tá mais no canal Tive uns probleminhas aí O vídeo não tá mais no canal Mas É A gente vai fazer aqui Um dia de skyline ainda Vamos dar um borrachão muito louco aqui E vamos dar uns acelera E é isso aí galera Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia Tem vídeo novo no canal Tem vídeo de drift Tem vídeo de arrancar Tem vídeo de muita coisa Então se inscreve aí galera Pra você não perder nada E vai ter muito vídeo de skyline E agradecer mais uma vez Até que é o do centro Meu amigo Gabriel Cara, parceiraço Deixou o carro zero Manutenção dos caras É ó Filé Contata na descrição Valeu Petrohead Até amanhã